E aí galera, que é seu like aí, bem-vindos de volta a mais The Binding of Isaac After Birth No último episódio, nós fizemos a challenge do homem de família, o pai de família E agora vamos para a challenge 11 que a gente desbloqueou Glass Cannon Depois que nós desbloqueamos um dos melhores índios do jogo, na minha opinião O Epic Fierce Oh damn Nós temos o Epic Fierce, Loki's Horns e o Book of Belial Ah tá, é verdade, é aleatório De vez em quando a gente vai atirar 4 mísseis, mas o Epic Fierce atira um míssel controlado ao invés de lágrimas É bem OPzinho Bem OPzinho Ok, é lá Um exemplo de quando a gente atirar 4 The Stars, eu vou guardar The Stars pra mandar aqui Spall acho que nem vai ter sal do item nessa challenge, né Mas A gente pode ter os itens mais OP's, mas a gente só tem um coração Então tem que tomar cuidado Eu não sei até que andar vai essa challenge Ok Vou explodir aqui Ah não Ok Isso foi melhor do que eu esperava Poderia ter acabado bem mal Poderia ter acabado Digamos assim Ah Destruir esse cocô Por que não Qual bomb Esse item também é bom pra checar as salas secretas Que nem essa Uau Tantos corações Eu vou usar isso Só pra acabar logo com isso Um hit Um hit Uau Mais lágrimas e velocidade Ah, não sei Oh, só sei que One hit Kill Oh, não Isso parece ser bem ruim, na real Ah, a gente tá no O porão que tá pegando fogo Eu tinha mencionado no No último vídeo Ah, sim O cocô dourado Que é estranhamente resistente Eu não entendo por que Que esse cocô é tão resistente Ouro não é resistente, gente Ouro é um dos metais mais Ah, como é que é Não é macio Usa a palavra Mas Sei lá É um metal fraco Tá Ah, vamos lá, né Isso foi uma Péssima sala É tipo Péssima Eu vou até embora Eu vou até embora Eu me recuso A ficar naquela sala Tá Acho que já que não tem Sala do item O Star só até Transporta pra Emergency Contact Eu Tenho medo Do que isso pode fazer Então Mais da metade da vida Ok Nice Mais dano Mais dano ainda Porque, sabe A gente precisa de mais dano E o pentagrama Porque Mais dano é sempre bom, né Porque Como se a gente precisasse Pode ter sido Uma má ideia E de um porão queimando A gente vai pra um porão Inundado Agora Ok Ou demo Ou demo Isso pode ser ruim Ou espata de boa Ok Essa sala é bem comprida Morre E tu morre Eu vou abrir isso aqui Ah, there's options There's options É bom More options Ah não Ah não Ah não Ah não Ah isso é ruim Ah isso é ruim Maldito Para de esfregar Na minha cara Ah e não tem Um coração Aqui Tower Bosta Ah isso não é bom Ah isso não é bom Ah isso não é bom Eu preciso De um coração Azul Que nem Tem o mar Ah não Isso não é bom Ah 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 Squeeze Vem cá Obrigado Obrigado Squeeze Acho que o Squeeze Salvou a minha vida Uau Ah Isso aqui vai ser melhor Do que o outro É Eu só tenho três chaves Vamos lá né Uau Isso foi bom Isso aí foi bom também Ah isso é bom Mais dano Dano nunca é demais Olá Mega Man Mega Man Sai Mega Man Ah era só dois Ok Nenhuma chave Nesses bous Foi triste Ah não Sai Sai E Sai Não 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 Carregou o meu Book of Belial Alguma sala secreta Aqui Não Que tal aqui Aham Aham Sabia Eventualmente Vou achar uma sala Uma sala secreta Ai ai Eu adoro explodir tudo Sabe Tá Uma dessas pode ser Bolsa steel Health up nice Yes Telepils Ok Pera um coração de volta Ah é logo aqui em cima Olha só Por favor seja bom Speed up Ok Ok Boas 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 E Jamie's head Hmm Oh 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 Vocês tem noção O que que Temes head vai fazer Deixa eu mostrar Pra vocês O que que temes head Vai fazer Ah Mas vem Ah eu não esperava Por essa Eu esperava Uma coisa Um pouco diferente Tá Eu achava Que temes head Ia Ia soltar Um monte de De foguetes Mísseis Mas não São só lágrimas Que dão muito dano Spy É bom É Não deu dano suficiente Pra matar esse cara Então não sei Acho que é bom Pra Situações apertadas Caso eu precise Atirar alguma coisa Rápido E não dar tempo Do Míssel chegar Acho que é um bom item Pra ficar Eu já dou dano suficiente Eu não preciso de mais né Se eu não me engano O dado de um lado Muda Todos os meus itens Então eu não vou pegar Obrigado chave Posso abrir um desses baús aqui Ok É Vamos lá E bom O que é isso Ah Chaos card Tem cartas que eu não sei o que fazem Help from above Eu não sei o que essas cartas fazem Como é que eu vou confiar nelas Ok Obrigado Bateria que é inútil pra mim Ah Bosta Será que tu não deu um coração inteiro de dano What the fuck The fallen É Bosta Vai 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 Carraba Yeah Mas hein Eu não sei o que que é isso Parece um familiar O que que tá acontecendo Tá caindo alguma coisa Vocês tão ouvindo isso Não sei o que que é isso Eu acho que eu vou pegar esse aqui Que eu sei o que é O que é Mas o que custa Vamos lá Judas Vamos lá Judas Judas Bosta Bum Ah ok Vamos ver Será que vale a pena Será que vale a pena Será Não Não Oh damn Vou ter que parar de atirar Vou acabar me matando assim Ah vamos lá Yeeey Au Maldito Boa Ah tem mais Ah tem mais Eh Seguem juntos Ok Oh damn Ah eu sabia isso ia acontecer uma hora Ah Só que que item seria bom Piro maníaco Piro maníaco seria ótimo Ia meio que quebrar Ah o jogo É basicamente poder me curar assim Pra sempre Oh Oh Ok Ótimo Tem uma sal secreta aqui Tem cheiro de sal secreta Mentira ali tem cheiro de sal secreta Yeee Viu falei 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 cara Falei Se eu falei tá falado né Ah não Ah isso de novo Eu vou te matar Maldito E fazendo essas propostas Proposta indecente Bosta Ah Não 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 Ah bosta Não vi Ok Oh Me dá uma mosca Obrigado Balls Steel Nice As pulas tão boas essa rodada Vou guardar dinheiro Por causa que eu queira comprar um item Ah não só obrigado Pelo moeda Ah Ok eu não encontrei a loja ainda Então Provavelmente vai tá mais pra cá É É Não 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 Maldito Isso vai ser complicado Quase Aí Dois gemões Vamos lá Ah bosta Ah bosta Ah bosta Ok Uh Dois chaves Cadê A loja Quero uma loja Tenho tantas chaves Não 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 achei a loja Eu acho Uh E um crawlspace Nice Que que tem aqui Que que tem aqui Tears down Pior item, pior sala Pior sala Vamos apagar esse fogo Ai eu te matei, eu roubei teu dinheiro Se eu matasse o cara da loja Os itens não deveriam ficar de graça Hum Hum Quem é? The Frail? Double Trouble? Ah não Ah não, ah shit dude Ah shit dude What the fuck Um morreu E os dois morreram, ok Ah, se eu não me engano isso é Range Up Isso é inutil pra mim Mais HP então O que você Senhor Satanás O que trazes pra mim Um crampo Os dois crampos Os três campos Assim Ok Ele dá mais dano quanto mais longe tiver Spa Não sei na real Não tem como dizer Não sei dizer O que mudou Mas eu sei que Nada está igual Isso eu tenho certeza Tanto money Wow Such money Parou 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 Isso é Two spads Spads Ok Nada aqui Vou embora então Eu nem queria ficar ali Meu Eu não vou abrir isso aí Pra pegar uma bomba Em meio coração Com licença Bom dia Au Ah não Dei essas máscaras Odeio muito essas máscaras Eh Loja Boa É Isso não é uma loja Eu Hum 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 Olha Spa Ah Hum Né Ou Caguei Isso foi bom O que vocês tem pra mim Nada Se tivesse alguma coisa Eu até ia lá Pegava a bíblia Pegava o troço E botava a bíblia de volta Mas Nem isso Ah é Mas hein Ah eu não gosto disso Ah Malditos Ah Não 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 Acho que não tinha escapatória Aquele era o meu destino Ah Ok Ok Ah Ah Eu tenho que matar você Sério Ah Isso é bom Sério Sacanagem Se botar uma Não posso pegar Ah Mãe azul Não gosto da mãe azul Ok Spalma a hora eu acerto ela Aí Boa Salto capeta Uh Ah Mas isso é a faca Tá A faca da mãe Não vai ter feito em mim Bosta O que temos aqui Ah Uh Uh Spar isso aqui é bom Spar Vale a pena Pegar isso aqui Ou não Agora que eu penso Um pouquinho mais No assunto Não se para O que tem tão bom Hum É Eu deveria ter pensado mais As minhas escolhas Pelo menos a gente pode ver o Boss Rush do Afterbirth Au Mas hein Ah não É a múmia Paguei Paguei Oh Dio Ah Como assim não é os dois Mega Man Mega Man Mega Man Ah não Sai de perto de mim Oh Demo Oh Demo Oh Demo Deixa eu matar os cocôzinhos Primeiro Matar esses cocôzinhos Porque os cocôzinhos Não vão embora Ok Oh Demo Beleza Quem é o próximo Quem é o próximo Vamos lá que eu estou com tudo Cadê 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 Eu nem sei onde o Boss está Mas eu estou atirando Mas tem guerra What the fuck Ah não Ah tu de novo Parece que eu nunca vou saber o que tu faz Eu nunca vou descobrir o que ele faz Pobrezinho Ele só queria mostrar o que ele era capaz Ok morte Eles mudaram a ordem dos Boss pelo menos Não está interessante Vem cá Ah Não adianta Ah eu não vou conseguir te acertar É Posta Está em mim Boa Jesus Para que tantos Ah Morre Desgraça Boa 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 Damn Oi, Loki Tchau, Loki Mas, hein? Não é que são bosses novos Mas são variações e misturas Tipo, ah, que sério? Como é que eu vou desviar disso? Como é que eles diziam de uma coisa que tu não sabe que tá vindo? Isso é sacanagem Isso aí é falha de design Falha de design Não deveria atirar assim Quando ele tá fora da tela Não Ah, eu nem sei Eu nem sei o que tu é, mas eu não gosto de ti Nossa, eles tão botando todos os bosses agora, né? Viu? É o que eu tinha falado Tem tantos bosses que não tão no boss rush E agora tão Tá, eu não sei Eu não faço ideia o que que é isso Então eu não sei se eu deveria pegar Eu vou pegar isso aqui que me protege, pelo menos Ok, vamos pegar isso E vamos embora, né? Porque nós temos Um... Um challenge para concluir Também não sei se isso vai até a catedral Ou até o... Sei lá o que Acho que vai só até o útero Ah, que bom Ah, desgraça Ah, desgraça Sério, sério Sério Sérião Sérião Nossa senhora Eu devia ter usado o TMS Red Eu esqueci que eu tinha Sai Desce Sai de perto de mim Ah Desgraça Ah Já tá complicando isso aqui, né? Oh, jeez Ah Acredito que eu perdi três corações na primeira sala Ah 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 Bosta O que é isso? Super Magnet Desgraça Oh, desgraça Larga de mim Cadê? Aparece Desgraça Tá Puxo itens até mim Ok Eu tô perdendo muita vida Tipo, vida demais Nos primeiros Primeiras fucking salas Tá, tá Sei que eu tenho medo Ah Mais vida, por favor Aparentemente eu vou precisar, né? Eu ainda não sei o que esse contrato faz Contato Eu tô com um pouco de medo de usar Eu tenho que admitir Acho que a última vez que eu usei uma coisa Que eu não sabia o que fazia Eu morri Eu tô com um fucking Suicide King Cozinhos Alguma coisa nas pedras? Por favor, tem alguma coisa nas pedras? Queria muita coisa Obrigado Coisas nas pedras E é exatamente o tipo de coisa nas pedras Que eu queria Desgraça 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 Sabe o que que é isso? É desgraça São vocês Vocês são uma desgraça Ah, legal Lindo Ah, lindo Quer saber Não quero Não tenho paciência pra vocês Quero ir embora Isso Stars Não tem sal do item aqui Não Para Isso Oh, jeez Oh, jeez Obrigado Eu precisava disso Ah não Ah não Ah não Como assim What kind of sacanagem É isso Isso é um outro nível de sacanagem Isso é uma sacanagem avançada Mas eu vou ir na sala secreta Porque a sala secreta Não vai ser Eu ia dizer que a sala secreta Não ia ser má Comigo Mas Eu estava enganado Sai de mim 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 Não é tu que gosta de explosões Então chupa essas Ok Pelo menos ganho Dois corações Antes do boss Será que eu testo O que esse Help from above Faz Só vai Ok Eu imaginava Que era alguma coisa Ah Ah Ah, eu estava segurando ele Uau Isso foi legal Tá aí ó Help from above Boa pra usar no It Lives É Tá, eu tenho que Eu tenho que ir pro Sheol Ok Ou pro Ultra Azul Mas eu não quero ir pro Ultra Azul Porque as Ultra Azul É difícil pra caralho Vamos pro Sheol então Aqui em Sheol Não gosto do Sheol O Sheol não é legal comigo Ah Deia tanto saber Pra onde eu estou indo Hum Ok Ok Oh damn Nossa senhora Por que que esse fantasma Tá tão encarnado E me pegar Sério Eu tomei dano do que Exatamente Sério 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 Qual é a desses fantasmas Por que que eles são tão encarnados no Sheol Ah Sério Não Não tem paciência pra isso Não tem nada aqui Quem é você Ok Aquilo poderia ter sido problemático Eu vou torcer pra acertar ele Ah ele tá ali Ah ele tá ali Tem mais um ainda Ok foi Vamos pra uma direção Vamos pra uma direção que eu posso ir né Abaixo Claro que não é aqui Claro que todas as direções que eu vou estão erradas Claro que é a última que eu vou Claro Por que não seria Por que não seria Meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que que as coisas são tão rápidas no Sheol Ah Ok Ficou tudo em cima de mim Ah não se solta Ok Por favor seja legal Ok Foi Legalzinho Ah isso não é legal Eu não posso vir pra baixo Pular uma salas Eu posso Ah não Eu me explodi Ah sério Ah sério 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 Eu matei tudo Eu matei Não Eu matei tudo E não contou Não contou Não porque não contou Sabe Porque esse jogo é bom Esse jogo é justo Esse jogo é legal Ah Nobody said It was easy Ok Estamos de volta Aqui no Sheol Eu sou um palpatine minúsculo Por que Eu achei umas quatro Daquelas pílulas que te diminuem E agora eu tô minúsculo E eu tô um pouquinho Um pouquinho A pé Porque eu peguei Ah Um Eu peguei o Aquele livro que te dá um coração Um preto Cada vez que tu usa Eu peguei uma bateria Que faz Cada vez que tu usa o teu item Ele usa duas vezes Então eu ganho dois corações Ao invés de um Eu também peguei um negócio Radioativo verde Que dá um dano Em toda a sala de veneno Cada vez que eu entro na sala Que é tipo O mesmo Com a mesma força De uma das minhas lágrimas Então mata quase tudo Na sala Eu tô Tô um pouquinho OP assim Olha só Ah tá É um Fucking The Fallen Então não vai Não vai dar pra ver Mas Inimigos normais Assim Morre quase tudo Quando eu entro na sala Ah eles não vão morrer Porque eles são um babaca Ah Olha Ah eu tenho uma vozinha minúscula Eu tirei o som Eu não sabia Que eu tinha uma vozinha minúscula Uma vozinha fininha É Aquele cara ali morreu Logo quando eu entrei na sala Esse cara também Eu não preciso fazer nada Em quase Na maioria das aulas Ah é bosta Isso fica tudo juntinho Boa Agora só preciso acertar um Ok Tá aparecendo bem do meu lado Babaca Babaca Coração azul por favor Troca Ok Ah Isso foi bem Isso saiu Melhor do que o esperado Ah Ah Eu não achei que ia ter Mas Tinha Ah eu também tenho Muito dinheiro Ai ai Esse tá escondido Atrás da Da máquina Hum Tá Eu só queria um coração azul mesmo Boa Tem que achar o satanás Que Eu tenho Tenho uma revanche Pra Pra pedir Ah olá Tu é chatinho Mas Morreu muito rápido O que tem aqui Uh É Posso transformar todos os meus Corações em Corações pretos Mas eu vou deixar Aquela bateria lá Caso eu precise né Porque nunca se sabe né Né Quantas vezes eu posso falar né Numa frase só Peguei Ahá Não vai fugir Aliás Agora eles não tão supersônicos Qual é Eu não entendi esses fantasmas Ok Bomba Obrigado Vamos lá Vamos lá Satanás Vamos lá Que agora a gente vai ter um acerto de contas Oh damn Oh doido Ele fez o necronome Necronome com duplo Mesmo não vou aclamar Acho massa Aff Morre Tu morre também Morreu? Morre agora então Ah Meu satanás Eu exijo Falar com o satanás Ah droga Ele só dá uma volta Esqueço Tá faltando um coraçãozinho Aqui E tu também Se eu achar um coraçãozinho Azul ou preto Antes do boss Seria bom Se não Eu volto lá Pega a bateria Uso O livro Não tem problema Tá bom Vamos lá Então vamos voltar Porque olha Eu não tenho pressa Assim Não sei vocês Eu não tenho pressa Ah meia hora aqui já Isso aí não é nada Foi minha pontuação Minha pontuação é 27 mil 27 mil Aí vai Vai encarar 27 mil Aqui ó Tudo coração Coração do mal ali Vamos pro boss Tem essa secreta aqui? Não Não vai ter Tem uns boss do outro lado Vamos lá satanás Voltei Senhor S Voltei Voltei com itens melhores Opa Sai de mim Sai de mim Maldito Aí Ok satanás Vamos lá Vamos dançar Vamos dançar Sai de perto Muito perto Muito perto Eu não Não me sinto confortável Com você A essa distância de mim Eba E já eras Foi satanás Yeah The rules card Ok Bom Eu não posso ter morrido uma vez Mas a segunda vez Eu basicamente destruí o desafio Espero que vocês não viram tudo né Podia ter sido a primeira seed Mas enfim Vai ficar por isso mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês No próximo episódio Por que que tem tão poucas frames no vídeo? Ok Tá subindo de novo Ou não Ah termina antes que dê pau no arquivo Vai ficar por isso mesmo Aqui está lá Tchau 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 Tchau